Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim aqui gravar pra vocês alguns looks pra primavera de 2022 em lojas diferentes de departamento no Grande Plaza Shopping e se vocês quiserem conferir é só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá? Bom gente, o primeiro look foi gravado na loja Riachuelo, a primavera desse ano está com bastante tons de laranja e também de verde, azul, cores mais vivas, bastante flores e animais então eu decidi fazer esse primeiro look com uma regatinha laranja que eu achei maravilhosa e um shortinho de lese na cor verde militar em todos os looks eu estava usando a minha bota, meu coturno que eu achei incrível para os looks e eu queria mostrar pra vocês a combinação deles todos esse look ficou incrível e eu vou deixar uma fotinho pra vocês verem ele de corpo todo o segundo look também da loja Riachuelo, como eu disse, tons de verde bem fortes estão em alta pra essa primavera eu peguei outra regatinha e eu percebi que uma pegada de lã, de algodão também estão bastante em alta e aí eu fiz essa regatinha verde que é um croppedzinho junto com uma saia jeans que eu achei que ficou sensacional e novamente o meu coturno eu amo, amo, amo saia jeans e essa ficou muito bonita o terceiro look foi na loja Riachuelo Renner, eu gosto muito da loja Renner e eu percebi que os looks da Renner estão com uma pegada mais moderna, mais jovem eu gostei muito dessa blusa de lese que é uma blusa transparente pra primavera ela consegue esquentar nas noites mais frias e de dia ela fica super fresquinha porque ela é de um tecido muito gostoso e eu provei esse meu shortzinho de couro de lá também eu achei incrível esse look, gostei bastante e aí eu decidi gravar pra vocês o look 4 também da loja Renner, eu decidi provar esse vestido que eu achei sensacional ele é pra aqueles dias de primavera que são mais frios porque ele é de algodão, ele é um pouquinho de lã, então ele esquenta bastante ele é um vestido tubinho que ele vai até o tornozelo, então ele não é longo e ele é bem, bem justinho, como vocês podem ver tem duas aberturas na cintura, define bastante o corpo e eu achei ele sensacional o quinto look também da Renner, eu achei as roupas de lá incríveis por isso eu fiz três looks lá é um conjuntinho que pra mim foi o meu favorito dá pra usar tanto o cropped somente quanto ele com a saia e ele parece um vestido ou só a saia e outra blusinha gente, eu achei sensacional ele é de um tecido um pouco mais pesado então ele é um pouco mais quente mas pra um dia de praia, gente, uma delícia olha que coisa mais linda tem um pouco das costas aberta é em tom de preto com bege é o desenho de umas araras, como eu disse, primavera tá com super, super, super tendência pra animais então eu gostei muito desse look gente, com certeza foi o meu favorito e eu queria muito trazer pra casa o sexto look é o penúltimo eu decidi gravar na loja da C&A a loja da C&A tá com looks mais meigos então esse vestidinho de lese que ele vai até o joelho ele é bem larguinho bem gostosinho pra primavera tem manga longa então dá pra usar de dia, de noite porque ele é super levinho e a noite ele dá uma protegida a mais ele é bem camponesa gostei bastante dele e já emendando no sétimo look que é o último eu decidi fazer um look mais a minha cara que é uma blusinha regata na cor roxa roxa pastel então é um tom bem, bem suave junto com uma saia jeans como eu disse, eu gosto bastante e essa ficou incrível no meu corpo eu adorei e decidi mostrar pra vocês nessa combinação com essa regatinha pra primavera pros dias mais quentes esse look tá sensacional eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram cliquem em gostei aqui embaixo se inscrevam no canal e até o próximo um big, big, big beijão e tchau, tchau 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 tchau